Abate o Senhor, igreja. Abate o Senhor. Amados, eu creio que teve um descomumão eu nessa noite. Já chegamos já no final. Nesses últimos dias, para estar aqui com essa igreja, para integrar nessa equipe, e se tem algo que eu achei assim que fica repetitivo, quando essa igreja saúda os visitantes, quando essa igreja abraça aqueles que estão chegando, parece até algo repetitivo. Mas o que eu tenho aprendido com as irmãs, quando eles dizem, aqui se faz a diferença. E é bem verdade, irmãos. Aqui se faz a diferença. Porque cada um de nós, para compor este corpo maravilhoso, que é a noiva de Cristo, nós precisamos nos encaixar uns nos outros para fazer essa diferença. Nós precisamos nos adaptar uns aos outros para fazer a diferença. E por isso eu sou grata ao Senhor, por ter vindo já por esses meses, para integrar também esta equipe. Como serva do Senhor, para servir o ministério, para servir ao Senhor nosso Deus, que está aqui conosco. E eu sei que muitas irmãs batalharam para estar aqui. Talvez para alguns seja mais fácil, mas eu creio que para a maioria, cada uma das suas batalhas individuais que passaram, seja ela material, financeira, seja familiar, seja até espiritual, mas hoje nós estamos aqui. Felizes por estar aqui e para ajudar, de como um acordo, a estar ajudando os nossos pastores aqui. E eu agradeço ao Senhor por também ter sido recebido nessa igreja desta forma. E eu agradeço ao Senhor nesta palavra de salmos. se eu não me engano, é o 33. 33. Quando a gente não está com a Bíblia da gente, eu estava no celular, é o 31, 24, que diz assim, esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos, os que esperai, nos sirvam. Se nós precisamos, querido, nos esforçar, é porque tem pessoas que também dependem de nós, nessa grande caminhada que estamos fazendo juntos. Se nós precisamos nos fortalecer, é porque alguém está precisando do nosso apoio. E essa igreja, eu creio que ainda tem muito mais para nos trazer. Quando alguém está ali cansado, eu vejo ali pelos grupos, pelas irmãs, quando tem ali alguém precisando de um abraço, as irmãs sentem aqui, elas vão lá e te dão aquele abraço. Elas vão lá e te chamam para bater uma foto. Isso também é apoio. E eu encontrei aqui. E eu agradeço o Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.